O que vo, o que vo, é o DJ na TV, o moleque é brabo Se tu quer sentar, pode vir sem compromisso Porque eu tô solteiro, e eu gosto disso Tô igual cubarão, rei da revoada Colocando tudo as putas pra vencer dano na vara Tô igual cubarão, rei da revoada Colocando tudo as putas pra vencer dano na vara Então senta na minha pica, cabuceta e relaxa 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 O que vo, o que vo, é o DJ na TV, o moleque é brabo Se tu quer sentar, pode vir sem compromisso Porque eu tô solteiro, e eu gosto disso Tô igual cubarão, rei da revoada Colocando tudo as putas pra vencer dano na vara Tô igual cubarão, rei da revoada Colocando tudo as putas pra vencer dano na vara Então senta na minha pica, cabuceta e relaxa Aê! Então madruga a 16!